Olá pessoal, meu nome é Fabrício Lima da Erics do Brasil, sou atual campeão em panificação Grand Chef da padaria 2000. Eu trouxe hoje uma receita de baguete francesa com a massa madre da Erics do Brasil. Convido vocês a conhecer a receita passo a passo. Bem pessoal, vamos começar agora com a baguete francesa, vamos fazer um processo de polish, a gente vai estar utilizando aqui 350 gramas de farinha de trigo, 40 gramas de massa madre e um starter de fermento instantâneo, 2 gramas. Vamos estar adicionando aqui na batedeira, vamos utilizar 350 gramas de água, a água pode ser em temperatura ambiente, não precisa ser fria. A gente já quer uma ativação rápida. A gente vai estar homogenizando aqui por durante 4 minutos, é o suficiente. Aqui a gente vai estar em uma velocidade 5, não precisa dar ponto de véu, é só homogenizar aqui. Após homogenizar aqui os 4 minutos, a gente vai colocar em um bolo e deixar descansar por uma hora, coberto com saco plástico. Dando segmento ao processo da baguete francesa, adicionaremos a 650 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de sal e agora a gente com o polish já com hora de descanso, adicionaremos ao processo. Com a massa madre. Após homogenizar, adicionaremos a água, aos poucos. Chegamos ao ponto desejado aqui, ponto de véu. Agora, após o batimento, a gente vai deixar ela descansar em bloco durante uma hora. Vamos dar uma dobra aqui. Levar para o descanso uma caixa. Então, agora a gente vai fazer a pesagem e vamos fazer a pré-modelagem das baguetes. Todas com peso de 340 gramas. Essa aqui apenas é uma pré-modelagem, só para dar o início da modelagem. Ela vai descansar aqui durante 20 minutos, a gente vai levar para o carrinho e aí sim vai fazer a modelagem final. A gente coloca na lona, 30 a 40 minutos a gente já leva ao forno para assar. Joga um pouquinho de farinha na assadeira, pouca farinha. Agora a gente vai levar por 20 minutos de descanso. Então, aqui agora, a gente seguindo o processo, após a pré-pesagem, a gente vai fazer a modelagem das baguetes. Sempre preservando o máximo de gás na baguete. A gente vai fazer a modelagem das baguetes. E agora a gente vai fazer a modelagem das baguetes. E agora a gente vai ver com o modeloagem das baguetes. A gente vai usar a modelagem das baguetes. Aqui o processo é simples, nunca bater com a mão reta, bater sempre com a mão nesse ângulo. Evitar a ponta dos dedos, e agora com a mão nesse ângulo eu venho alongando. Quando a gente acabou de dividir, a gente levou ela pré-modelada com 20 minutos, agora a gente vai deixar ela modelada na lona, em média de 30 a 40 minutos a gente já pode levar lá o forno. Então após a modelagem aqui, descanso de uma hora, a gente vai fazer os cortes e vai levar ao forno a 165 graus de temperatura e 140 o piso. Sempre cortes ímpar, 5 ou 7. Bem pessoal, aqui está nossa baguete francesa já finalizada. Acabei de tirar do forno, com o processo de polish, a gente já utilizou 2% de massa madre e hírix, e aqui está o resultado. Uma baguete com excelentes pestanas, vou quebrar uma aqui para vocês verem a crocância, e o interior dela, casca fina e com bastante alvéolo. Espero que vocês tenham gostado, e agradeço a todos e até a próxima na Padaria 2000. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.